Música 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 O que é o que é o que é? Amém. 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 Corra com Deus. Corra com Deus. Lá pegam alguém a ver. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode ficar em pé, queridos, ainda mais um pouquinho. Nós vamos fazer uma oração a Deus agora. Uma oração de gratidão a Deus. Pelo privilégio que nós temos de estar hoje na casa do Senhor. Há seis anos atrás, eu iniciava aqui o culto com os irmãos haitianos na igreja do Shalom. Ainda eram poucos irmãos, era ali na parte de baixo do templo. E aí, durante muitas vezes, nós sentimos a glória de Deus, sentimos a presença de Deus. Fomos abençoados pelo Senhor. E Deus foi trazendo mais irmãos, agregando mais irmãos. E hoje nós temos aqui um grupo maravilhoso de irmãos haitianos que estão servindo ao Senhor.